Hoje a gente vai conversar sobre uma cobra africana, que é a cobra arlequim, que é um dos bichos muito interessantes e tem uma curiosidade aí que eu quero passar para vocês. Então, sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. A cobra arlequim é de um gênero bem interessante, chamado homoroselapis. A cobra arlequim tem um dente bem pequenininho na frente, é uma cobra venenosa, e tem uma dentição proteróglifa. E você sabe, a dentição proteróglifa é a dentição dos corais, da família Elapide. Ah, então, Cláudio, a cobra arlequim é da família Elapide? Já foi, mas agora não é mais. Agora é de uma família nova, que acho que a gente nunca falou aqui no canal, e eu vou apresentá-la para vocês agora. A cobra arlequim é da família Lamprofiide. As serpentes da família Lamprofiide ocorrem na África, inclusive em Madagascar, e na Ásia. E são 50 gêneros, embora na África você só vai encontrar 30 gêneros. Então, hoje a gente escolheu para falar um gênero da família Lamprofiide, que é a cobra arlequim. Como eu falei, a cobra arlequim é uma serpente peçonhenta. Mas como ela é muito pequena e tem uma restrição de ambiente, ela vive num ambiente bem reduzido, ela não tem importância médica na África. Tanto é verdade que não existe o soro antiofítico para essa espécie. Não há registro de acidentes graves, e os acidentes que acontecem, a gente tem apenas um tratamento local. São duas espécies do gênero Homoroselapes. Eu vou mostrar para vocês agora. A primeira espécie, Homoroselapes lácteus, ela tem a coloração preta, amarela e vermelha. E ela vai ocorrer no leste e no sul da África do Sul. Elas possuem uma cabeça pequena, tem olhos pequenos também e escuros. E a cauda, ela tem um comprimento maior nos machos do que nas fêmeas. São cobras que variam de 30 a 40 centímetros. Algumas podem alcançar até 65 centímetros, mas não passam muito disso. Elas habitam tanto grama como áreas rochosas, podendo viver desde o nível do mar até 1.800 metros de altitude. Elas têm hábitos semifossoriais e elas vivem em buracos e tocas e saem após os temporais. Olha como é que é muito parecido com as nossas corais verdadeiras. Tem a mesma característica, a mesma dentição de proteróglifa e também elas vivem enterradas e só vão sair depois de chuva quando alguém se mexe no solo. E também, da mesma forma que as nossas corais verdadeiras, apesar de elas serem peçonhentas, elas têm muito pouco acidente. Embora a diferença é que nas corais verdadeiras o acidente é muito grave. Só que o veneno das cobras alequim não é tão forte assim, então o acidente não é tão grave. Elas são ovíparas e podem botar de 6 a 16 ovos. A postura ocorre no verão, entre dezembro e janeiro, e ela se alimenta de outras cobras e também de lagartos. Vamos falar agora da outra espécie. Homoroselapis dorsalis. Essa aí que vocês estão vendo. Ela também é pequena. É uma cobra amarela e preta e ela vive no nordeste e no sudeste da África do Sul também. Ela também tem olhos pequenos e escuros, só que ela é um pouco menor. Ela possui entre 20 a 25 centímetros de comprimento, ou seja, bem menor que a espécie anterior. E pode chegar até 32 centímetros de comprimento. Também são ovíparas e põe menos ovos. Põe de 2 a 6 ovos. E a postura também acontece no verão, dezembro ou janeiro. Então, gente, essa foi a cobra arlequim. Vocês viram as duas espécies de cobra arlequim. E a gente está voltando a falar das cobras africanas, que a gente não falava já há algum tempo. Se você tem alguma curiosidade sobre cobras africanas, alguma que você queira saber, que a gente ainda não falou aqui, porque a gente tem vídeos já de cobra africana. Se você não viu, eu vou botar aqui em cima o link para você poder assistir vídeos que a gente já fez sobre elas. Mas se a gente ainda não falou de alguma cobra específica que você queira saber, deixa aqui nos comentários, que a gente tenta atender você na medida do possível. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Lembrando a vocês que vocês podem ser membros aqui do canal. É só se inscrever aqui embaixo no Seja Membro. Olha quanta gente tem colaborado aqui com a gente. E a gente se vê na próxima semana aqui, para a gente ter mais um Papo de Cobra. Valeu, gente. Obrigadão. E a gente se vê na próxima semana.